Palmeiras tem Fortaleza, América, Fluminense e Cruzeiro, o Botafogo, Santos, Curitiba, Cruzeiro e Internacional, Flamengo, América, Galo, Cuiabá e São Paulo, o Grêmio com Galo, Goiás, Vasco e Fluminense e o Red Bull Bragantino com Inter, Fortaleza, Coxa e Vasco, começando com Danilo Lavieri. Quem tem a melhor tabela, a tabela que mais vai ajudar a possibilidade de título? Nessa tela, olhando só os adversários, eu colocaria o Botafogo, mas como eu já disse, eu não acho que o Botafogo vai ter ânimo, que vai ter alma para buscar esse título, eu acho que vai ficar entre Palmeiras e Flamengo. E aí, a tabela, eu acho a do Palmeiras um pouco mais fácil que a do Flamengo. Explico por quê. Primeiro, Atlético Mineiro, é um jogo difícil, o Atlético Mineiro ainda vai querer quarto, quinta, colocação, então vai brigar por isso. E o Palmeiras-Fortaleza fora é um jogo difícil, mas ainda assim eu prefiro pegar o Fortaleza fora do que o Atlético Mineiro. E na última rodada, eu corto o meu braço fora se o São Paulino for para o Morumbi e torcer para o São Paulo ganhar do Flamengo, sendo que vai ajudar o Palmeiras a ser campeão brasileiro. Você é destro ou canhoto? Só para saber qual braço você corta. Eu vou cortar o esquerdo. O esquerdo, eu sou destro. Ah, entendi. Eu vou continuar com o meu braço direito. Eu duvido que o São Paulino... Vamos imaginar, numa situação hipotética aqui, o Palmeiras dependendo de um tropeço do Flamengo, no Morumbi, contra o São Paulo. Aí o Palmeiras vai ter que jogar contra o Cruzeiro, no Mineirão, sem torcida, com um Cruzeiro possivelmente já livre da zona de rebaixamento, já jogando por mais nada. Frustrante também. Aí o Palmeiras ganha três pontos. Então, você vai imaginar que você acha que o São Paulino vai no Morumbi e vai torcer para o São Paulo ganhar do Flamengo para entregar o título. Eu acho que o Dorival vai olhar e falar, eu quero revanche, porque o Dorival deve estar com um ambiente com o Flamengo, meu amigo. Ah, já vim hoje, né? Eu não sei se tem São Paulino nessa mesa. Se tiver, vocês imaginam? Tem, não. Cara, tem pouco. Temos apenas profissionais da informação. Profissionais da imprensa. Um monte de amigo da imprensa. Eu assim, eu vejo que a tabela do Palmeiras é bem favorável e aí eu vou colocar uma questão que acho que o principal jogo do Palmeiras nessa corrida pelo título é o jogo próximo, fora de casa, contra o Fortaleza. Porque aí você tem um América já rebaixado, que o Flamengo vai pegar, um Flusão pensando no Mundial e o Cruzeiro, como o Danilo falou, que é portão fechado e provavelmente livre. Então, assim, esse jogo contra o Fortaleza, pra mim, é o jogo que quando você fala, ah, conquista um título e tal, qual que é o jogo que é importante? Esse jogo pode ser importante. A questão do Flamengo, não só o São Paulo do Dorival, que o Danilo falou, mas tem o Deivinho no Cuiabá. O Deivinho no Cuiabá com o Flamengo, que bota a pilha, parabéns Flamengo e bota o gol dele lá com o Andrés Pereira sentado no chão, vai querer tirar uma casquinha. Então, assim, eu acho que a tabela é mais complicada do Flamengo. Acho que o Flamengo fica ali um pouco atrás. E o Botafogo, eu acho que não vai conseguir vencer nem Santos, nem Cruzeiro. Danilo Soto. Concordo que a tabela mais tranquila deveria ser a do Botafogo aí, né? A do Botafogo seria pelos times que estão envolvidos ali, pelas posições na tabela. Porém, o momento diz o contrário, né? Diz que vai ter muita dificuldade. E faltou um escudinho ali pro Botafogo. Tem que colocar o próprio Botafogo, né? Contra ele mesmo. Contra ele mesmo. Em todos os jogos. Em todos os jogos. Santos e Botafogo ele vai enfrentar. E acho que tá na mão, concordo com o Hernan também, que o jogo-chave do Palmeiras é o Fortaleza. Mas é, porque o Palmeiras perde pro Fortaleza agora. O Flamengo, com certeza, vai vir muito forte pra cima do América, assume a liderança e não sai mais. O Flamengo chegar na liderança do campeonato nessa rodada, não segura mais o Flamengo do Tite. Mesmo enfrentando o São Paulo no Borumbi. Eu discordo que a do Botafogo é fácil, porque o Santos tem sido um adversário chatinho aí. Mais do que qualquer um que o Palmeiras pega. Acho que a do Palmeiras é a mais fácil disparada, assim. E concordo com esse ponto de que o jogo mais crucial é o do Fortaleza, justamente pra passar aquela mensagem pro Flamengo de não vou dar brecha nenhuma. E aí a América, flu de férias, cruzeiro provavelmente de férias e tal, acho mais tranquilo. Galo e Cuiabá aí no caminho do Flamengo, acho um pouco mais enroscado. Até pela rivalidade que existe de Flamengo e Galo. Se criou nos últimos anos. Desde sempre, nos 80 também, forte. E pensando até que o Mineirão vai estar com portões fechados e tal, pensando no entretenimento das pessoas, histórias bonitas, estádios cheios. Seria bem mais legal se o Flamengo fosse campeão. Calma, cara, brincadeira, brincadeira. Não, eu acho assim, seria lindo ver a esplanada ali no Mineirão, lotada de palmeirense ali. Mas não vai ser... Acabou o jogo, o Palmeiras vai vibrar ali na esplanada, ali naquela rampa, sabe? É, o legal é ficar até a última rodada, você sabe? Exato, isso é verdade. O mais legal que a gente tem que torcer é pra isso. É, porque final de contas no Brasileirão, de pontos corridos, cada jogo é uma final. É verdade. E não tem, mas é boa. Não tem. Não tem, mas é boa. Olha, futebol é uma caixinha de surpresas. Olha, eu quero saber da audiência, tá? Você da audiência, comenta aqui, deixa aqui no nosso chat quem você acha que tem a melhor tabela até o final do Campeonato Brasileiro de 2023.